Dipirona pra que serve? Dipirona baixa pressão? Dipirona dá sono? Melhor usar dipirona gotas ou comprimido? Dipirona 1 grama ou 500 miligramas? Se você tem essas dúvidas, então fica comigo até o final desse vídeo. Aqui é a Aline e você está no Medica, o canal que combate a desinformação a respeito dos remédios. Nesse vídeo nós vamos falar a respeito da dipirona, uma medicação muito usada no Brasil. Mas antes da gente começar, dois avisos importantes. Evite a automedicação. E esse vídeo tem um caráter educativo e não substitui a recomendação e prescrição do seu médico. Então vamos começar respondendo. Dipirona pra que serve? Pra responder essa pergunta você precisa se lembrar só de uma palavra. Fedor. Febre e dor. Nas palavras do seu médico, há analgésico, porque é uma medicação que combate a dor, e antitérmico, porque ela é uma medicação que abaixa a temperatura do corpo. Esses são os principais efeitos da dipirona e os motivos pelos quais nós, médicos, prescrevemos essa medicação. Ah, mas eu tenho um vizinho que ele toma a dipirona pra dar aquela relaxada, dar aquele soninho. Não, não faça isso. A dipirona, ela pode causar uma sensação de relaxamento justamente porque ela retira a sensação de dor. Dipirona dá sono. Se ela for utilizada em doses acima da indicada, ela pode causar sonolência. Mas ela não é uma medicação usada para este fim, para induzir o sono. E nem deve. Tá, mas se não é comum a dipirona dar sono, por que é que existem remédios com a associação de dipirona com cafeína? Porque existem estudos que sugerem que a cafeína, ela tenha um poder analgésico. E quando você associa cafeína com dipirona, esse poder analgésico no combate à dor, ele amplia, ele fica maior. Por isso que existem essas associações. Resolvido. Então, vou comprar só dipirona com cafeína. Calma, aqui alguns cuidados. Primeiro, que o tipo de dor que foi mais explorado essa associação foi a dor de cabeça, para tratamento de dor de cabeça. Em segundo lugar, as evidências científicas são frágeis a respeito dessa associação. Por esse motivo que a dipirona ainda é amplamente vista e amplamente prescrita na sua forma isolada. Só dipirona, sem associação. Mas, você encontra nas farmácias a associação de dipirona com cafeína. Uma dúvida comum é se a dipirona, ela abaixa a pressão. A dipirona pode abaixar a pressão, mas ela não deve ser utilizada como uma medicação para tratamento da pressão alta. Esses episódios de abaixar a pressão, são episódios transitórios, incomuns, e estão associados à forma endovenosa da dipirona. Aquela forma na veia. Vamos para mais uma dúvida. Dipirona gotas ou comprimido? Qual o melhor? A dipirona gotas tem aquele sabor fantástico. Só que não. Então, aqui a gente já tem um ponto contra a dipirona gotas, que é o sabor. Então, se isso é importante para você, o comprimido ganha. Um outro ponto a ser considerado é a deglutição. Então, se você tem problema para engolir, dificuldade de deglutição, o ideal é a dipirona gotas, melhor do que o comprimido. E quanto à velocidade de efeito? Quem ganha? A dipirona gotas, ela começa a fazer efeito mais rapidamente do que a dipirona comprimido. Isso porque o comprimido, ele precisa se desintegrar para ser absorvido. E quanto à dose? Na dipirona gotas, você tem que estar esperto, atento a colocar a dose exata, o número certo de gotas. Já o comprimido, ele vem pronto. Então, tem essa facilidade. Mas isso não é necessariamente uma coisa ruim. Existem situações que a gente precisa ter maleabilidade da dose. Então, dá uma dose de acordo com o quilo. Vai dar a dipirona para o seu cachorro, por exemplo. E tem diferença com relação ao intervalo de dose entre a dipirona gotas e comprimido? Não, não tem essa diferença. Então, a gente usa mais ou menos a dipirona entre 8 e 8 horas a 6 em 6 horas. Quando você for fazer a dose da medicação, tem que lembrar de fazer a equivalência na gotas. Porque a dose de gotas precisa equivaler à dose que você ministraria, por exemplo, num comprimido. Pega uma dose de um adulto, por exemplo, normal, 500mg. Para você conseguir um comprimido padrão de 500mg com dipirona gotas, Se a dipirona gotas tem 500mg por ml, cada ml tem 20 gotas. Então, você precisa dar 20 gotas para conseguir atingir 1ml, para conseguir atingir 500mg. Então, resumindo. Para escolher entre dipirona gotas e comprimido, você tem que levar em consideração todos esses fatores. Sendo que a dipirona gotas, ela ganha quando o quesito é tempo menor de início de efeito e também facilidade de deglutição. E por último, mas não menos importante, para adultos, dipirona 1g ou 500mg? Qual o melhor? Não tem receita de bolo. O que você precisa entender é que quanto maior a concentração de um remédio dentro do organismo, maior a chance de eventos não desejáveis. Por isso que quando você vai optar por 1g ou 500mg, precisa entender para quê, ou seja, qual é o objetivo que você está dando esse remédio e para quem. Quem é que vai tomar esse remédio? Vou dar exemplos práticos aqui. Se a minha dor, ela some com dipirona 500mg, então por que é que eu vou fazer uso de dipirona 1g? Porque afinal de contas, a gente está aumentando o risco de efeitos não desejados. Então o ideal, o mais adequado, é o manter na dose de 500mg. Um outro exemplo prático acontece em pacientes portadores de problemas nos rins e no fígado. Nesses casos, existe uma dificuldade na eliminação do remédio do organismo. Por isso, o ideal é evitar doses de dipirona de 1g. Se esse conteúdo esclareceu suas dúvidas, tenho certeza que não será nem a primeira, nem a última vez que você terá alguma dúvida a respeito de remédio e quer se manter verdadeiramente informado. Por isso, acompanhe o canal, se inscreve e ativa as notificações. Além de você ajudar o canal, você fica livre de notícias falsas. Tem algum remédio que você gostaria de saber mais? Deixa aqui nos comentários. Fico por aqui e até a próxima!